Olá, tudo bem? Superdica de hoje, Lucas 24, 13. Jesus já havia ressuscitado e já tinha surgido para as mulheres e posteriormente ficou entre dois de seus seguidores que iam para Emmaus. Estes dois seguidores conversavam de maneira inconformada sobre a morte de Jesus. Porém, os dois peregrinos falavam de uma maneira como se tudo estivesse perdido com a crucificação. Eles não perceberam que a pessoa que os indagava durante todo o caminho era Jesus. Somente quando chegaram a Emmaus, onde Jesus abençoa o pão, tira o capuz e desaparece, eles então se deram conta de que caminharam de Jerusalém até Emmaus com Jesus entre eles e não puderam perceber tal dádiva e bênção. Os peregrinos não puderam notar que era Jesus entre eles durante todo o caminho pelo fato de estarem mais preocupados e focados em reclamar a ausência de Jesus pelo fato da crucificação e não levaram em conta a promessa de Jesus de ressurreição e tantos outros ensinamentos. O estado de reclamação fez com que suas mentes, olhos e corações se fechassem para aquele milagre bem entre eles. Assim é também em nossa vida. Às vezes os milagres estão acontecendo bem ao nosso lado. A mão do Senhor está nos abençoando e não conseguimos notar pelo fato de estarmos reclamando de tudo e de todos. Quando mantemos nosso foco em reclamar, perdemos a percepção das coisas boas que podem estar acontecendo ao nosso redor. O hábito de reclamar é como coçar. Basta começar e não se para mais. É comum muitas pessoas acharem que se reclamarem de algo estão fazendo alguma mudança comportamental em suas vidas ou melhorando o resultado daquilo que desejam. Não percebem que o mesmo esforço intelectual e de tempo investidos em um hábito inócuo poderia ser empregado em uma atividade intelectual nutritiva e promissora. Muita gente poderia ir para o céu com metade do esforço que faz para ir para o inferno. Quando pensar em reclamar de algo, mude de atitude. Conte suas dádivas. Avalie suas competências. Relembre de suas vitórias. Agradeça o milagre de ser quem você é. Pense nas pessoas que te querem bem. Diga sempre em voz alta para seu coração. Hoje eu não vou reclamar. Pois se eu reclamar, vou perder a percepção das coisas boas que podem acontecer ao meu redor. Fique comigo que eu estarei com você. Aqui, na sua, na minha, na nossa TV Êxito.